Por meio de uma ação da Polícia Militar, um homem de 46 anos foi preso como suspeito de ter cometido um homicídio na área rural de Caputira. O crime aconteceu no fim do mês de janeiro deste ano, mas o investigado foi detido na cidade de Abricampo. O tenente João Vitor Pereira gravou um vídeo. Esse homicídio foi em virtude de uma briga de terra entre primos e acabou que o autor estava foragido desde janeiro. As equipes da companhia de Abricampo, juntamente com a equipe do Tático Móvel de Manhã Maçu, realizaram a operação justamente para cumprir esse mandato de prisão que estava em aberto. E conseguiram a abordagem do indivíduo e também levaram ele para a disposição da Justiça. Foi realizada diversas visitas tentando resolver esse conflito interpessoal que lá existia, mas, infelizmente, o fato veio a ocorrer e agora o que nos resta é dar a resposta em termos de justiça.